Que já era bom, ficou ainda melhor. As tardes de sábado do SBT vão unir toda a família em frente à TV. E por que você não contou antes? Eu queria fazer surpresa. Às duas e quinze. Will, adoro esse seu jeito irreverente de ser. É tão descontraído. Fala logo, senão eu te mato. O príncipe. O velho Will Smith voltou ativa, meu irmão. O reizinho. Will Smith. Willizinho Smith. Dos muitos nomes, todo mundo sabe quem ele é. Boa, todos me amam aqui. O Maluco no Pedaço. Três e meia. O Criador vai destruir este mundo porque nós o corrompemos. Ele vai destruir tudo. Apenas para começar de novo. Não haverá tragédia. Não podemos deter a tormenta. Nós podemos sobreviver. Fazemos uma arca. Moen. Você não tem compaixão? Tudo o que restar da criação estará aqui dentro. No cinema em casa. E o vovô em... Sucesso! Às cinco e meia. O espaço mais acolhedor da TV. O lugar onde os jovens podem soltar a voz. Se profundamente... Todo mundo ama. Vamos ver as notas. Programa Raul Gil. Sábado. No SBT. O que é 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 o que